Temos aqui 6 números e estes 5 primeiros envolvem raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos. Portanto, estes aqui são números irracionais. E o nosso objetivo vai ser ordenar estes números do menor para o maior e sem utilizar uma calculadora. E como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Então, vou-vos dar uma sugestão. O que nós vamos utilizar é o facto de que, quando temos dois números positivos, se tivermos um número A positivo e um número B positivo, então A é maior que B se e só se A² for maior do que B². Se temos dois números positivos, então A é maior que B se e só se o A² for maior que B². Então, o que nós vamos fazer é elevar ao quadrado cada um destes números. E assim vamos obter outro número inteiro. Depois, o que vamos fazer é, na prática, ordenar estes números, que já não envolvem raízes, e depois, esta ordem, no fundo, vai-nos dar a ordem pela qual estes aqui, estes números aqui, podem ser ordenados do menor para o maior. Reparem. Então, vamos elevar cada um destes números ao quadrado. Então, por exemplo, 4 vezes raiz de 2 ao quadrado. 4 vezes raiz de 2 ao quadrado vai ser 4 vezes raiz de 2 vezes 4 vezes raiz de 2. E agora reparem, estes parênteses aqui, na verdade, não estão aqui a fazer nada, porque tudo isto são multiplicações. Então, nós podemos dizer que isto é 4 vezes 4 e depois vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isto dá 4 vezes 4 dá 16 e depois vezes, e agora reparem, raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado. Então, dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E 16 vezes 2 é igual a 32. Então, agora vamos fazer este. Aqui vamos ter 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. E agora vamos fazer mais rápido. Reparem, isto vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3 ao quadrado. Se nós temos qualquer coisa vezes qualquer coisa ao quadrado, então nós podemos pôr o quadrado no primeiro, pôr o quadrado no segundo e depois multiplicar os dois. Então, isto vai ficar igual a 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Então, fica 4 vezes 3 e isto vai dar 12. Se vos parecer um pouco complicado aqui a passagem daqui para aqui, pensem um pouco neste caso, onde nós fizemos de forma um pouquinho mais detalhada. Reparem que aqui tínhamos 2 vezes raiz de 3. Isto seria, segundo esta forma de fazer, seria 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá então 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Então, agora vamos fazer este ainda mais rápido. O que é que é 3 vezes raiz de 2 ao quadrado? Vai ser 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Então, 9 vezes 2 dá 18. E agora, raiz de 17 ao quadrado. Raiz de 17 ao quadrado vai ser simplesmente raiz de 17 vezes raiz de 17, ou seja, 17. Agora, 3 vezes raiz de 3 ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 3. Isto dá aqui 27. E, finalmente, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é muito simples. É 5 vezes 5, que dá 25. Muito bem. Então, agora vamos comparar todos estes números. Aqui, o 32, com 12, com 18, com 17, com 27 e com 25. Vamos comparar os quadrados destes números aqui. Destes todos, o mais pequeno é o 12. É o 12. Isto quer dizer, como estamos aqui a falar de números positivos, quer dizer que o número mais pequeno aqui vai ser o 2 vezes raiz de 3. Então, vamos escrever aqui. 2 vezes raiz de 3. Vai ser o mais pequeno destes números, porque também o mais pequeno dos quadrados é o 12. Então, já temos este. Agora, ao próximo. O próximo vai ser o 17. Então, quer dizer que destes todos, o que vem aqui a seguir ao 2 vezes raiz de 3 é o raiz de 17. Raiz de 17. E este aqui já está. Depois, a seguir ao 17, temos o 18, que corresponde aqui a 3 raiz de 2, ou seja, a 3 raízes de 2. E podemos colocar aqui 3 raiz de 2. Este aqui também já está. A seguir ao 18, temos o 25. Temos aqui o 25, que corresponde a 5. É o quadrado de 5. E, portanto, o próximo número a aparecer aqui nesta sequência vai ser o 5. E este aqui também já está. Finalmente, sobra-nos o 27 e o 32. O mais pequeno é o 27, que corresponde ao quadrado de 3 vezes raiz de 3. Então, vamos pôr aqui 3 vezes raiz de 3. É o próximo número. E este também já está. E, finalmente, temos o 32, que é o quadrado de 4 vezes raiz de 2. 4 vezes raiz de 2. E pronto. Conseguimos ordenar todos estes números sem uma calculadora. Considerámos os quadrados. Pensámos qual é que era a ordenação dos quadrados. E isso tem de corresponder à ordenação destes números aqui, porque todos eles são positivos.